O Kafka, por padrão, a gente entrega isso já, tá? Você pode replicar as partições pela quantidade de brokers que você tem. Você cria réplicas. Então, se eu tenho três brokers, eu posso falar que esse tópico, as partições dele estão replicadas aqui. Quando eu falo que uma partição está offline, é porque essa replicação entre elas não está funcionando. Algum broker está fora, ou ele não consegue acessar a partição de réplica. Ele te entrega isso. Por que ele te entrega isso? Esse aqui é o principal, né? Se esse cara cair, esse cara sume porque tem a mesma quantidade de dados. O controller, lembra que eu falei do controller? Ele é responsável de ver esse cara aqui acontecendo. O Kafka te entrega isso por padrão. Ou seja, você não tem perca de dado no Kafka se você configurar ele. Porque ele é uma computação distribuída. Até aí, tudo bem? Ok? Ok? Valeu. Tá. Aqui são replicações que estão under-replicated, é quando não está sincronizado, tá? Aqui eu não consigo acessar. Aqui quando não está sincronizado, às vezes isso aqui muda. Quer dizer, eu estou copiando, eu estou produzindo um dado em uma partição, aí terminei, aí ele começa o processo automático do próprio Kafka de replicar esses dados ali dentro. Então, isso pode acontecer, se esse valor se manter, possivelmente o networking entre o principal e as réplicas está com algum problema. Isso aqui também te entrega, também precisa saber quantos que estão por fora. Esse número, geralmente, ele pode variar em inserções muito grandes, mas a ideia é ele ficar sempre em zero. Se ficou, ah, Matheus, apareceu 10, 100, mas depois vir para zero? Ok. Agora, se ficou 10, 100 e não parou mais, algum caminho, alguma roda de networking está zoada dentro do cluster. Já vi isso acontecer em VM, tá? Quando você tem Kafka, em máquina virtual. No caso, a gente vai usar Kubernetes. Então, geralmente, Kubernetes não vai ter esse problema, não. Beleza? Informações aqui de quantidade de ingestão. Aqui eu não estou ingerindo nada, né? Aqui ele fala a média que deu de bytes por segundo, o total de dados que eu tenho em todo o meu cluster. Então, aqui eu estou usando 3 gigas. Porque eu tenho um... Se não me engano, eu tenho um tópico de 1 milhão de registros aqui. Depois eu mostro para vocês. E essa página principal, tá? De tudo aqui. Aqui, ó. Isso aqui é legal. Quantos consumers eu tenho ativos? Eu vou explicar porque tem 8. Porque eu tenho aplicações de processamento executando. E um processamento, quando eu falo que eu estou processando dados no Kafka, eu sou um produtor e consumidor ao mesmo tempo. Na verdade, eu estou lendo de um tópico. Então, eu sou um consumidor. Eu trabalho aqui, tópico, dentro da minha aplicação, já mexe em memória. Volto para o Kafka, o resultado final. Então, eu sou um produtor e consumidor. Até aí. Gente, eu tenho mania... Quase. Eu tenho mania de perguntar se todo mundo está pegando. Porque todo mundo pegue essa parte. Porque senão, na parte da prática, nós vamos ratear. Não rateiem, porque eu preciso de vocês comigo. Beleza. Deixa eu ver mais aqui. Essa página aqui é interessante. Versão do meu lances. Eu tenho algumas informações de auditoria da ferramenta. Esse tópico aqui foi criado. Esse tópico aqui foi deletado. Então, a gente entrega essas informações também. Isso também não tem no Kafka. Isso aqui eu fiz porque eu fiz pela ferramenta. Também se tentar fazer por fora também, não vou pegar, porque eu não estou passando pelo produto. Então, a ideia é você fazer tudo pelo lances. Primeira parte, eu já... É... 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 É...